Bandidos morrem durante troca de tiros com a polícia militar na rodovia Ianguera. O repórter Welton Garcia acompanha as investigações. Foi a partir de uma denúncia de roubo de veículos em Sertãozinho que os criminosos estariam fugindo pela rodovia que liga a Cruz das Posses, a Jardinópolis, que a polícia começou o acompanhamento. Nessa perseguição, os homens atiraram várias vezes contra as viaturas. Chegando nesse ponto, acesso à rodovia Ianguera, os bandidos perderam o controle e bateram no barranco. Ao descerem, entraram em uma troca de tiros com a polícia. Eles foram alvejados e mortos no local. Dentro do veículo, a polícia conseguiu apreender drogas e também dois revólveres e uma pistola. O local foi totalmente isolado e a perícia chamada. Inclusive, uma das cápsulas ainda continua no local. Os homens, segundo o boletim de ocorrência, ainda não foram identificados. Welton Garcia, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube.